Oi gente, bem-vindos a mais um Lado D. Pra quem não conhece a sua caixa, hoje eu vim fazer um tutorial de como eu faço minha maquiagem, mais especificamente a área dos olhos. E eu vou mostrar o passo a passo, cada produto que eu uso, pincel, enfim, tudo. Vem comigo. Pá, voltei! Como vocês podem ver, eu já fiz a área da Tessa, primeiro eu iluminei com um clown branco, já fiz a parte também da pele, né, da Tessa, como vocês podem ver. A primeira coisa que eu faço é, eu uso um clown preto de delineador, eu não uso delineador, tipo, em gel, não uso delineador, enfim, qualquer outro tipo. Como eu gasto muito também, eu vou ter que comprar um delineador a cada vez que eu for montar. Esse delineador aqui, que é um potinho, que é da Caterine Hill, é preto. Aí também tem diversas cores, se você quiser fazer um delineador colorido, também tem. Enfim, ficar básico, igual. E daí eu uso um pincelzinho pra fazer. E as partes mais críticas, que são a pontinha, eu uso um outro tipo de pincel pra poder ficar mais perfeitinho, ficar mais pontudinho. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Como vocês podem ver, eu ainda não tapei minha sobrancelha. Eu não vejo necessidade de eu tapar a sobrancelha desse lado daqui. Porque como eu faço preto em cima dela, eu meio que empeloto em cima, e aí eu selo com uma sombra preta, e aí ela fica toda grudada e não aparece. Voltei. Como vocês podem ver, eu já fiz os dois mini gatinhos. Só que ele tá com aspecto bem molhado, né? E pra isso tudo não escorrer na balada, porque você vai suar, vai dançar, vai beijar, vai fazer, enfim, tudo. Você pode selar com várias coisas. Você pode selar com sombra, você pode selar com, sei lá, com panqueque, você pode selar, sei lá, com carvão. Mentira, gente. Então, eu particularmente, como eu gosto dele muito preto, eu selo com panqueque preto mesmo. E daí eu uso panqueque porque eu gosto dele bem preto mesmo. Como o panqueque é praticamente um pigmento puro, eu só uso ele e vou selando tudo, e vai ficar super pretão, super... Aquele gatinho que você sempre sumiu. Eu tentei fazer o mais parecido um do outro, né? É pra ser parecido, dá umas mãos gêmeos, né? Que é praticamente igual. Aqui, ó, esse aqui eu consegui deixar bem rente. Esse aqui não, ele fez uma pancinha aqui, ó. E esse aqui não. Então, na hora que eu for fazer a parte de baixo, eu consigo corrigir essas imperfeiçõesinhas, essas diferenças. Bom, então, eu já serei tudo, né? Agora tá sequinho, ó. E como ficou esse pedacinho aqui da sobrancelha, eu cubro ele com essa colinha. Caso vocês não saibam, quero aprender, vocês podem dar uma olhadinha no tutorial que a Danji ensina, como faz para ela cobrir a sobrancelha. Eu, particularmente, eu cubro com a Arquilex, mas tem diversos outros métodos. Vocês podem cobrir com cola bastão, vocês podem cobrir com o Fit Gun, vocês podem cobrir com a Arquilex, vocês podem cobrir, enfim... Eu gosto de colocar os fios pra cima, pra na hora de eu colar glitter, não ficar empelotado, sabe? Bom, eu já tô igual um lobisomem, tudo pra cima. E aí você o quê? Bebe uma vodka, bebe uma catuada, fuma um cigarro, espera secar um pouquinho. Eu já vou fazer logo as marcações. Então, gente, o menino fica meio cagadinho assim mesmo, mas aí a gente vai selar, vai esfumar e vai ficar tudo... um porro, bonito, vai ser linda, tá bom? Vocês viram que eu passei cola aqui, né, no conto, pra colar a sobrancelha, já tá sequinha. Como o dinheiro tá difícil, né, a gente usa o mesmo pincel que usou pra passar a cola, pra colar o glitter aqui. Passa mais uma camadinha de cola aqui em cima. Eu faço um truquezinho com ela, pra ela ficar melhor. Porque a Equilex, pra mim, ela vem muito aguada, sabe? E eu deixo ela destampada, tipo, quatro dias, uma semana, sem tampa, porque aí ela vai ficar assim, ó. Ó, não desce por nada. E o truque legal é o seguinte, deixar o pincel um pouquinho molhado mesmo, porque quando você for passar o glitter pra colar no côncavo, ele vai gritar todo no pincel porque ele tá molhado. E aí, à medida que você for passando, ele não vai caindo o seu rosto. Se você quiser fazer a pele primeiro do que o olho, pra você não sujar a pele toda com glitter. Eu, particularmente, na hora de usar glitter, eu uso um potinho assim, qualquer, sabe? Esse aqui é um potinho meu de unha. À medida que você for colando, você vai quase pintando, igual o Fabio Castel. E aí, a tia da escola podia pra gente piscar. Ó. E aí, como eu não passei cola aqui embaixo, eu continuo, passo com a cola. Aí eu vou de novo na água, molho, pra tirar o glitter. Vou na cola de novo. E termino aqui embaixo. Eu não passo antes que eu fico com medo da cola secar e eu tenho que passar outra camada de cola. Como vocês terminarem, vocês estão vendo que aqui, às vezes, o glitter, ele vai um pouquinho pro preto. E aí, você pega aquele pincelzinho pequenininho que você usou no início, você usa pra corrigir com o clown. Gente, tá muito calor. Bom, terminou com o glitter, ele limpou, deixou tudo bonitinho, sujou, o que que você faz? Você pega a mesma fita que você usou na cabeça, se você usar, né, porque não é uma obrigação, e, ó, cola na cara e vai tirando de onde tem o glitter. Você fica o quê? Limpa? E o glitter fica todo aqui. Você já pode fazer a pele. Mas antes de fazer a pele, eu já vou fazer, já vou sumar esse preto de cima. Eu, particularmente, eu já pego um pincel sujinho de preto e já faço o pincel. Tipo, deixo sujo, sabe? Uma coisa importante é que, aqui, eu não desço até o final. Eu deixo esse espaço, mais ou menos, de um dedo, meio dedo, pra quando eu for fazer o contorno do nariz, pra eu emendar uma coisa só. Aí, muita gente vai falar, nossa, mas não tá muito espumado, que não sei o quê, tem que, né? Mas essa é a minha maquiagem. Se você gosta, ou quer, se você não gosta, achei uma vela preta pra você. Então, gente, é assim. Você vai se maquiar, você vai sair, basicamente, eu acho, pra noite, né? Na balada, isso aqui vai tá lindo, maravilhoso, vai todo mundo te elogiar, que vai ter a rainha da noite. E aqui, como a gente tem essa luz já focada na nossa cara, vai aparecer todas as imperfeições. Então, é o seguinte, não fica preso aos mínimos, 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 mínimos detalhes. A gente sempre quer estar perfeita, sempre. Mas, tipo, não se prenda aos mínimos detalhes, porque na boate, a luz da boate, não é essa luz. Então, assim, é quase que impossível ver o que você está vendo aqui. Aí, tipo, eu já esfumei esse preto, né? Fico esfumei, por Deus, eu vou passar pra parte da iluminação de baixo. Eu nunca faço meu olho por completo. O que que acontece? Quando eu vou fazer o branco do olho, eu fico meio com medo na hora de eu iluminar, borrar o preto que vai estar aqui embaixo. Então, eu prefiro fazer a iluminação primeiro e depois eu volto pro olho. Na verdade, eu faço a iluminação e não volto pro olho, eu faço já meus contornos todos e deixo basicamente o olho de baixo pra fazer por último. E aí, depois eu vou fazendo as cores de cima, de baixo, tudo numa coisa só. Tá bom? Minha maquiagem, como vocês podem, como vocês vão ver ou se vocês me conhecem, é super marcada, né? É um blush, assim, uma chinelada na cara, uma tira marrom em cima, uma tira branca embaixo, uma tira marrom embaixo, uma tira branca, uma tira marrom. E se você não gosta desse meu jeito de maquiar que eu faço, tem eles tutoriais na internet, tem Ravena, tem Alma, tem Maria Paju, enfim, tem 13 drags, tem 13 drags do drag só pra você ver de tutorial de maquiagem se você não gostar desse meu jeito. E fora as outras milhões que ainda tem no YouTube, tá bom? Então não vem me xuxar. E como eu faço meus contornos? Como o foco é meus olhos, eu vou passar o clauro pra iluminar, passo base nessa parte aqui, a mesma tonda aqui de cima, passo base aqui, nessa região, eu pego um pincel, eu faço meu contorno com pó. Então passo o pó, passo o pó aqui, mais escuro, e aí vai ficar um borrão aqui. E aí o que eu faço? Eu pego a base e faço um corte no pó, que aí vai ficar aquele contorno super marcado aqui, e super redondinho, como eu gosto de fazer. E aí aqui embaixo é a mesma coisa, eu faço aquela tira marrom aqui, né, pra contornar o max lá. O nariz é a mesma coisa, eu faço duas tiras aqui. Então, é... Às vezes eu faço esse branco, um pouquinho maior, às vezes eu faço ele menor. Depende do meu humor. Tem dia que eu não tô a fim de fazer, e é isso aí. Mas aí fica a critério de vocês, sabe? E assim, quando você faz esse branco maior, é pra você aumentar o olho. Então, você tem cílios aqui embaixo, certo? Então, pra não ser uma coisa, é tipo, cílios aqui, aí às vezes você quer colar um cílio embaixo, pra você não ficar com dois cílios, o que que eu faço? Eu pego o pincel, mesmo que eu tô passando, e eu junto todo o cílio pro lado, sabe? Eu coloco ele todo pro lado, que aí fica com a sensação que eu não tenho cílios aqui. E aí, tipo, do passo branco, você tem que selar esse branco também. E aí, tá aquele pincelzinho do início que a gente usou pra fazer, pra marcar direitinho aqui, ó. A gente vai usar pra fazer a linha pretinha embaixo. E aí você selo esse preto, pra esse preto não transferir pro branco. Sela logo. Não deixa pra fazer depois, o que você pode fazer agora. E aí eu já pego o próprio pincel pro rosto mais pretinho aqui de baixo, eu já pego o próprio outro preto pra se... o preto da sombra. No caso, eu uso um pancake, né, pra selar. Gente, aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Eu tô suando igual uma vaca. Mas como eu selei toda a maquiagem, ó, você pode ver que fica tudo intacto. Óbvio que se eu esfregar vai sair, mas... ó, tá inteiro ainda, não sai nada. E aí o mesmo processo que você fez aqui, você vai fazer do outro lado. Mesma coisa, tentando manter a simetria, senão ficar igual. O branco, você pode tentar não consertar com o preto. Tá bom? Então, vamos voltar pra vocês, ó. A pontinha se criou porque eu juntei o preto de baixo com o preto de cima. e aí eu já finalizei a parte de baixo e agora eu vou fazer em cima. Eu, particularmente, eu gosto muito de colocar várias cores, tipo, cores que não tem nada a ver uma com a outra. Eu gosto de misturar o azul embaixo e aí em cima eu coloco amarelo. Hoje eu vou fazer o que eu mais gosto, que é esse azul embaixo, né, que eu fiz já e vou fazer em cima um degradê do amarelo no início pro laranja. O mais difícil agora é achar um pincel limpo, né, no final. Mas a gente vai achar um pincel legal. Já achei. Tá branco, então branco é fácil de limpar. Então, lá. Você tentar jogar o amarelo em cima um pouco do preto pra o seu controle não ficar aqui, né? Se você gostar, ok. Eu tento já diminuir um pouco porque já tá muito grande o meu olho, né? Ó, você tá vendo? Eu vim com amarelo até aqui. Aí o restante eu vou fazer com laranja. O legal é você já passar o amarelo também do outro lado pra quando você for fazer com laranja não ter uma diferença de cor. Porque amarelo e laranja é melhor o que? Não sei. Aí aqui, nesse meio da junção do amarelo com laranja eu vou fazer espuma pra dar aquele arzinho de degradê. Mas se não ficou, você pega um quinto do amarelo que o amarelo é a cor mais fraca das duas e você passa espuma. bom, como vocês podem ver já tá praticamente tudo finalizado. Agora eu vou revelar o meu segredo. A minha sobrancelha de EVA. Muita gente pergunta como eu faço sobrancelha, né? O que eu uso pra fazer sobrancelha? E é simplesmente EVA um emborrachado de dois reais. Você recorta no formato da sobrancelha você pode colar com super bom. Mentira. Você pode colar com com a cola que você usa pra colar lace. Acho que aquilete também dá certo com cola de cílios. pra ficar na cara. Só cuidado pra não colar muito junto igual como eu fiz agora pra você não ficar igual a Fred da Carla. O legal é que eu vou passar um branquinho e só agora vou colar a peruca e depois eu apareço pra vocês. Essa foi minha maquiagem meu tutorial e se você gostou dessa maquiagem se você gostou de mim me amou me siga Instagram Facebook Snapchat Cachalote tudo junto K-A-S-H-L-O-T-T-E não se esqueça de se inscrever no canal do Dragsy tá bom BAM